Bom dia, meu irmão acabou de chegar com a máquina aqui, nós viemos aqui no meu pai, nós vamos lavar a plataforma dela, aí é um serviço rápido, é bem tranquilo de fazer, já tá um pouco mais calor essas épocas já, então é bom de mexer com água agora, é bem cedinho, aproveitar o dia que daí dá tempo de lavar, passar um óleo, dá tempo dela secar tudo e guardar ela. E aí 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 Lembrando que a máquina aqui para trás nós não lava tá galera, só vai lavar a plataforma lá, como eu falei ela tem mais contato ao solo, suja mais, vocês viram lá como é que tá bem sujo, então daí a máquina parte aqui, tá vendo ó, nós já limpou, vocês viram o vídeo nós limpando ó, não tem necessidade de molhar, o que que acontece? Se o cara acha que a lataria dela tá muito feia, quer, sei lá, quer deixar mais bonita, dá para você pegar a mangueirinha de jardim ou um esguichinho meio fraco, não pode ser aquele ali, e lavar a lataria dela, só essa, a roupa dela vamos dizer, a aparência, só para ficar mais bonitinho, que é o que nós faz de vez em quando. É, daí você pode polir, você pode cuidar daquela parte, agora aqui dentro aqui ó, aqui dentro aqui não tem o porquê bater água ó, para você ver, sequinho, limpinho, não pegou chuva, não, é, não precisa, agora aqui ó, essa máquina aqui, a plataforma, vocês vão ver ó, aqui embaixo a cana de milho, olha lá quanta sujeira, olha, a hora que levantar a plataforma vai dar para vocês verem bem como é que tá. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já pode ver como é que mudou bastante. Já foi passado o sabão aqui. Olha só. Como eu falei, vocês viram que é uma parte que suja bastante. Nós escolher uns milho, umas partes meia caídas e tinha que forçar a máquina, a plataforma sobre o solo, né? Então, pra poder juntar o máximo possível. Então acaba sujando mais. Vamos desengatar ela aqui pra lavar ali onde é que é a conexão da máquina com a plataforma. Que ali também junta bastante sujeira. E eu vou pôr ela um pouquinho mais pra frente. Meu irmão pediu pra mandá-la um pouquinho pra frente. Olha aqui, olha o que eu falei. Aqui também, olha, junta sujeira aqui. Aqui também, nessa peça da máquina que engata ali, que é a máscara. Também, olha, junta bastante. Então nós desengatamos pra lavar essas partes e daí fica limpinho. Olha lá a diferença, como é que fica. Aqui meu irmão não bateu ainda, mas ó, já passei no sabão aqui em tudo. Olha ali dentro. Bem limpinho, ó. Aqui compensa. Na máquina, como eu falei, nós não faz isso. Só bateu aqui na garganta, porque aqui também suja bastante. Porque é bastante pai em cardume aqui embaixo. Mas daqui pra trás, não faz nada. Vamos lá engatar de novo a plataforma agora, que nós vamos erguer. Ali tá pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá ali embaixo. Você vai ver que tá bem feio. Olha aí embaixo que carniça que tá aqui. Olha aí. Vai. Abaixa a trava aí. Cole com orvalho, daí sai na poeira, daí nossa. Vai grudando aquela sujeira embaixo. E teve uns milho que foi colhido com a cana meia úmida. Aí vira aquela... Aquela craque lá embaixo. Então, ali é o principal pra lavar e passar um óleo. Que é dali que começa ferro e vir pra cima. Agora é a parte final. Eu vou baixar a plataforma, meu irmão vai enxaguar ela ali e daí zerou. Porque a hora que nós bateu de baixo pra cima lá o sabão e o esguicho ali, acabou vira um pouco de sujeira. Mas é só sujeira solta. Não precisa passar sabão ou nada. Só dá uma enxaguada e zerou. Eu já vou ficar aqui dentro, que depois eu já vou tirar essa máquina daqui. Eu vou pôr ela lá no sol. Daí só vai enxaguar aí, meu irmão vai dar uma enxaguada. Aí já tá finalizado o serviço. E aí já tá finalizado o serviço. Bom, ela tá lavada. Mas o serviço não acabou aqui, tá? Ela vai secar aqui no sol agora. Vai dar uma boa secada, escorrer toda essa água. Daí nós vamos passar um óleo nela, lubrificar essas correntes. Esse sistema aqui, tudo. Pra ficar zerado. Porque não adianta lavar. Não adianta lavar se você não passar o óleo. Porque se não passar o óleo aqui, isso aqui enferruja tudo. Isso aqui fica amarelo de ferrugem. Então não adianta. Aí nós vamos passar um óleo pra manter ela do jeito que tá, sem enferrujar nada. Pra ficar sempre bem conservado. Galera, ó. Já deu-se uma boa secada. Agora já dá pra fazer aquela parte do óleo. Passar o óleo pra evitar que enferruja, né? Ajuda bastante conservar a máquina. Essa máquina aqui é baixíssima manutenção, tá? Essa plataforma. Não tem muito o que engraxar. Não tem engraxadeira aqui. Não tem o que engraxar aqui. Ela é baixa manutenção mesmo. E é isso, cara. Essas máquinas aqui é pegar e trabalhar. É claro que tem as manutenção normal, né? Dos rolamentos e tal, tudo. Que nós fizemos. Tem vídeo aí no canal de nós fazendo. E é isso. Só o óleo que nós usamos pra lubrificar lá, ó. É óleo de... É óleo de hidráulico, né? 90. Óleo 90. E um óleo especial mais fino próprio pra fazer esse serviço. Daí, como aquele óleo ali é mais caro. Aquele do tamborzinho amarelo. Aí nós misturamos um pouco o óleo de hidráulico. E pra ele ficar um pouquinho mais grosso. Senão aquele lá é muito fino. Ele vai demais. Então é esse aí que nós usamos. Pessoal. Vocês viram que nós estávamos trabalhando debaixo da máquina aqui da plataforma. E... Cara, isso aqui, ó. Quando você for mexer, entrar debaixo da plataforma da máquina. Isso aqui sai da tua vida, ó. Se acaso acontecer alguma coisa, estourar uma mangueira, uma válvula no sistema da plataforma. Que são esses dois pistões que seguram a plataforma, levanta e abaixa. Isso aqui vai salvar a tua vida, ó. Vai quebrar e vai imprensar aqui. E não vai deixar cair. É sistema mecânico, não dá pra confiar. Então por isso que tem a trava. Pra ninguém se machucar. Entrou debaixo da máquina, ó. Abaixa isso aqui. Vai salvar a tua vida, se a casa acontecer alguma coisa. Pessoal que não sabe, vê bastante vídeo no canal aí que nós passa óleo nos equipamentos. É o seguinte, o óleo, ele ajuda a conter a ação da ferrugem. Não resolve 100%, mas ajuda demais. É... Ajuda muito mesmo. Então, o pessoal da lavoura, o pessoal da roça que tem equipamento. O maiorinho do pessoal faz isso aqui que nós estamos fazendo. Não é todo mundo que faz. Mas bastante gente usa. Então, esse óleo que nós usamos ali é um óleo próprio pra isso. Junto com óleo mineral, que é usado no motor, no sistema hidráulico de máquina. Então, ajuda a segurar a ação da ferrugem. Tá finalizado o servicinho da máquina, da lavá-plataforma. Ele ainda deixou um pouquinho aqui pra escorrer esse excesso de óleo. E agora tranquilo, só guardar ela ali. Eu vou abrir lá e meu irmão vai guardar ela. Tá finalizado. Então, fechou galera, ó. Tá guardada. Assim, ainda não... Como nós vamos usar ela só ano que vem no plantio, na colheta do milho safrinha lá, né? Lá na frente. Nós não temos milho de verão. Então, ainda vai achar um lugar pra colocar ela pra ela não ficar incomodando nós. Manobrar maquinário, sempre no caminho aí das outras máquinas. Mas tá pronto, ó. Como é que ficou? Resultado final. Ficou zero. Ficou bom. Você vai colocar a loninha, hein? Só pra não ficar fora, né? Ah, tá. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fica todo mundo com Deus e até a próxima.